Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre as fases iniciais da cardiogênese, basicamente a formação dos tubos endocárdicos, a sua fusão e a formação da alça cardíaca. Bem, interessante e importante relembrar que o processo se inicia em torno da terceira semana de desenvolvimento embrionário. Durante esse período, vamos formar o que a gente conhece como ilhotas de Wolf-Pander. Essas ilhotas hemangiogênicas ou ilhotas de Wolf-Pander são agrupamentos de células do mesoderma, ex-embrionário, folheto interno, e esses agrupamentos vão se formar a partir de indução do endoderma do saco vitelino, o chamado endoderma ex-embrionário. As células formam agrupamentos, esses agrupamentos depois vão se diferenciar na parte externa, no endotélio dos futuros vasos e na parte interna, nas hemácias fetais, os chamados megaloblastos, são hemácias nucleadas e maiores do que as hemácias do adulto e estão presentes também algumas poucas células da linhagem branca aqui, como pode ser visto. Posteriormente, vai ocorrer a fusão dessas ilhotas, formando uma estrutura dos vasos, como a gente conhece. A parte da mucosa dos vasos, os músculos lisos, tudo isso vai ser formado a partir de células da região próxima aqui do mesoderma ex-embrionário também. Bem, então o mesoderma vai se transformar nos hemangioblastos, células ainda indiferenciadas, que vão seguir dois caminhos. Se formar, vão se diferenciar nos angioblastos, que vão gerar o músculo liso vascular e as células endoteliais. E, por outro lado, esses hemangioblastos vão se diferenciar nas células-tronco hemocitopoéticas, que vão gerar a linhagem eritróide primitiva, a série mieloide e a série linfoide também. Bem, essa união dos vasos das ilhotas de Wolfpander vai acontecer, então, ao longo de toda a lateral desse disco embrionário trilaminar, que nós podemos ver o disco, como ele se encontra durante esse período. Aqui nós temos o nó primitivo e a linha primitiva, então essa seria a região caudal. E na região cefálica, nós temos a presença de uma placa formada pela união dessas ilhotas de Wolfpander. Essa é a chamada placa cardiogênica e vai ter uma participação importante para a formação do coração no futuro. Podemos ver também que nas laterais começa a se desenvolver o celoma intraembrionário, porque durante o dobramento o mesoderma intraembrionário lateral vai se dividir em dois folhetos, o mais interno, chamado visceral, e o mais externo, chamado somático. Então, aqui vai formar a região do celoma intraembrionário, futura cavidade peritonial. Bem, podemos ver, então, agora o processo de dobramento e a sua influência na cardiogênese. Aqui nós temos a região do celoma intraembrionário, na região cefálica do embrião. E aqui, aquela placa cardiogênica em vista lateral, conforme a placa cardiogênica que eu acabei de mostrar para vocês. Então, esse embrião, ao se dobrar, a região cefálica vai assumir um posicionamento ventral, conforme vocês podem ver aqui na figura B. Nós temos aqui uma região já diferenciada, que vai formar o septo transverso, que durante o processo de dobramento vai vir aqui para baixo e no futuro vai contribuir para a constituição do diafragma. Bem, quando nós fazemos o dobramento, então, nós podemos ver o posicionamento dessa placa cardiogênica aqui na região ventral e o celoma acima dela acompanhando. O processo continua, ela agora assumiu um posicionamento mais lateral, conforme vocês podem ver, e a região do septo transverso está aqui abaixo. Ao final do processo, o septo transverso fica numa região ventral, mas de posicionamento posterior, em relação à região do futuro coração, da placa cardiogênica aqui indicada em preto. E agora, nós podemos ver que essa placa cardiogênica ficou posicionada no interior dessa cavidade pericárdica que eu mostrei para vocês aqui presente nas figuras anteriores. Podemos ver também aqui, em posicionamento próximo, o intestino primitivo, o tubo neural em desenvolvimento acima, aqui o saco vitelino, né? Esse seria o pedículo vitelínico, que está bem próximo, nesse momento, do alantoide, do pedículo embrionário, que ao se juntar com o pedículo vitelínico, vai formar no futuro o cordão umbilical. Bem, agora temos uma outra visão desse processo. Podemos ver aqui o tubo cardíaco em forma de ferradura, dentro da cavidade celômica, né? Que vai formar o que a gente chama de cavidade pericárdica no futuro. O septo transverso está aqui. E nós temos dois vasos aqui, as aortas dorsais, que vão, no futuro, levar o sangue do coração em formação para a região posterior do corpo. Podemos ver, então, que no início há uma separação entre esse tubo cardíaco, na forma de ferradura, e as aortas dorsais. Com o dobramento, eles vão assumir uma posição inicialmente ventral, e, no futuro, uma posição ventral também, mas com posicionamento em direção à região posterior do organismo. Podemos ver que, ao longo do processo, podemos ver aqui pela figura C, pela figura D e pela figura E, que vai ocorrer uma junção entre as aortas dorsais, aqui, indicadas, e essa região de ferradura, o tubo cardiogênico indicado anteriormente. Então, eles vão se formar, vão se juntar, né? O que você vai ter agora? Aqui abaixo, as duas veias vitelinas chegando. Bem, lembre, o sangue tem que chegar nessa bomba para ser impulsionado para a região posterior do corpo. E ainda a gente não tem esse contato. Então, nos próximos slides, nós vamos ver que esse contato se estabelece, conforme pode ser visto aqui na figura F. E começa a ter uma junção desses dois tubos aqui, desses dois tubos pericárdicos, ou seja, das duas laterais aqui dessa ferradura. Então, esses tubos começam a se juntar até formar um tubo único. Esse tubo único tem sangue chegando a ele através, entre outros lugares, né? Das veias vitelinas. Então, aqui é o seio venoso. Você vai ter aqui a região do átrio, que vai receber, futuro átrio, que vai receber o sangue que está chegando do seio venoso, o ventrículo, que no futuro vai dar origem ao ventrículo esquerdo, e a região do bulbo, que vai dar origem ao ventrículo direito e a região que vai conduzir esse sangue para fora do coração. Aqui nós temos o início da formação de um arco aórtico. Esse é o primeiro arco aórtico. Depois nós vamos ter uma formação de uma série de arcos aórticos aqui na região posterior do corpo. Região posterior aqui, em relação a esse primeiro arco aórtico que nós estamos vendo. Bem, por último, nós temos o posicionamento dessa região aqui em relação ao restante da região cefálica. Então, aqui em verde, nós temos a região do encéfalo em desenvolvimento, né? As vesículas cefálicas estão aqui. O tubo digestório está indicado em amarelo. Aqui seria a abertura dele, a membrana bucofaringe. A região dos arcos aórticos, o do primeiro arco aórtico que já surgiu, está passando pela frente desse tubo digestório e se dirigindo acima dele para uma região posterior. Aqui está o coração com os dois tubos endocárdicos fundidos. O sangue, então, está vindo da região posterior do corpo, atravessa essa região aqui do septo transverso e aí chega o coração, que está posicionado dentro dessa cavidade pericárdica. Bem, é importante lembrar que essa junção dos dois tubos endocárdicos aqui marca o início do batimento cardíaco. E isso vai acontecer na espécie humana entre o 21º e 20º dia de desenvolvimento embrionário. Podemos ver, então, aqui mais um aspecto dessa fusão dos tubos endocárdicos. Aqui nas figuras A, B, C e D, uma visão superior em relação ao embrião e nas figuras ao lado, um corte sempre nessa região pontilhada aqui. Então nós podemos ver que nesse início aqui nós temos os dois tubos ainda não fundidos, né? Então nós temos um tubo do lado, um tubo do outro, o intestino ainda não se fechou, né? Então você ainda está em pleno processo de dobramento. Passamos aqui para a figura B, em que o dobramento já transcorreu e você tem os tubos cardíacos um de um lado e outro do outro, mas que ainda não se fundiram, conforme vocês podem ver aqui, né? Passamos para a figura C, em que já ocorreu essa fusão dos dois tubos endocárdicos, aqui na região pontilhada, conforme pode ser visto aqui do lado. Então esse tubo endocárdico único vai ficar posicionado abaixo do intestino primitivo e tendo nas laterais o celoma intraembrionário, conforme vocês podem ver aqui. Além disso, é importante lembrar que essa região, ela está presente dentro de uma cavidade, que é a cavidade pericárdica, que vai ser responsável e limitar o crescimento desse tubo cardíaco. Aqui então, uma última figura, em que o processo evoluiu um pouco mais, né? Nós temos então a região do tubo fundido, no seu interior nós temos o endocárdio, na região mediana, não está mostrado aqui, a gente vai ter a região que vai formar a geleia cardíaca e na parte de fora o epimiocárdio, que vai formar a região do futuro miocárdio, músculo cardíaco, e a região posterior, região externa do coração, o epicárdio. Então, nós temos essa região e a cavidade pericárdica aqui está vista mais ampliada em relação ao que a gente tinha anteriormente. Bem, a seguir, do dia 23 ao dia 28, vai ocorrer a formação da alça cardíaca. Durante esse processo, as regiões que eu já indiquei para vocês, né? O seio venoso, o átrio, o ventrículo e aqui indicado em verde, o bubo cardíaco, vão sofrer mudanças no seu posicionamento, devido a um crescimento desigual, primeiro da região do ventrículo e do bubo, que vai fazer com que essas duas regiões se desloquem para a região ventral e impulsione a região dos átrios e do seio venoso para um posicionamento um pouco mais dorsal. Isso vai acontecer porque essa região está delimitada, esse tubo está delimitado pela cavidade pericárdica, que não vai permitir com que ele se alongue para a região anterior ou para a região posterior. Então, aqui na figura B, de 24 a 25 dias de desenvolvimento embrionário, nós já temos um posicionamento da região do bubo e da região do ventrículo, um posicionamento mais ventral, enquanto o átrio e o seio venoso já se deslocou para uma região um pouco mais dorsal. Aqui abaixo nós podemos ver o mesmo processo em um corte de um embrião observado por microscopia eletrônica de varredura. Então, aqui 23 dias, um embrião com 24, aqui um embrião com 25, nós estamos vendo o processo de formação dessa alça cardíaca. Bem, do dia, então, aqui nós temos essa alça cardíaca já um pouco mais desenvolvida, porque nesse momento aqui, ao final, após aquele dia 25 que eu mostrei para vocês, vai começar um novo crescimento, agora um crescimento dos átrios. Esses átrios, devido à ocupação da região inferior pelo bubo e pelo ventrículo, vão ter uma possibilidade apenas de crescimento lateral. Então, você vai ter uma expansão lateral dos dois átrios, aqui ainda fundidos em um só, então o futuro átrio direito está aqui e o futuro átrio esquerdo está do lado de cá. Então, esse processo vai fazer com que um tubo reto assuma primeiro uma forma em C e depois uma forma em S, sendo conhecido, então, como alça cardíaca, período da formação da alça cardíaca. É importante ter na cabeça da gente que isso, nesse momento, é apenas um tubo dobrado. Então, o sangue vai passar aqui de dois tubos menores aqui, no seio venoso, alcançar uma expansão desse tubo aqui no átrio, cai no ventrículo, nessa região, e sobe pelo bubo, alcançando as aortas dorsais, né, que estão localizadas, estariam localizadas aqui acima. O processo, então, sempre vai ser delimitado pela cavidade pericárdica, como vocês podem ver. Então, aqui nós temos o início do dobramento, do bubo, crescimento do bubo e do ventrículo, eles se dobram e vão para a região posterior, enquanto o átrio e o seio venoso vão ser impulsionados para cima. Numa outra fase, você vai ter um crescimento dessa região do átrio, como pode ser visto nessa figura C e também nas figuras aqui indicadas por D. Nesse momento, também, começa a ser visível a formação de outros arcos aórticos. Então, o segundo par de arcos aórticos já está presente aqui na figura B e na figura C e D já está presente o terceiro par de arcos aórticos. E, nesse posicionamento, aqui do lado direito da figura D, nós podemos ver que eles alcançam as aortas dorsais e vão se dirigir para a região posterior do organismo. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês sobre a formação inicial do sistema circulatório com as alterações que ocorrem no início da formação do nosso coração. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!